Rápido no ar oferece Fazenda Itapema Residenciais. Hoje em dia, cuidar bem da família é um grande desafio. E se existisse um lugar que desse uma enorme ajuda para você? Fazenda Itapema Residenciais. Estava na hora de alguém cuidar de você. Um veículo pegou fogo na Avenida Antônio de Luna, no Jardim Aeroporto, na cidade de Limeira, no início da tarde deste sábado 5 de maio. De acordo com informações colhidas pela reportagem do Rápido no ar, um casal que estava no veículo Gol havia acabado de deixar o bairro Ernesto Kiel. Quando entraram na Avenida Antônio de Luna, perceberam que o carro estava soltando fumaça pelo capô. Imediatamente pararam o veículo e outras pessoas tentaram ajudar, inclusive usando extintores. Mas o fogo não conseguiu ser controlado. As chamas tomaram conta do veículo e só foram apagadas com a chegada do corpo de bombeiros. O carro ficou completamente destruído. Uma das hipóteses é que o veículo tenha sofrido uma pane elétrica. Por sorte, ninguém ficou ferido. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no ar. Tchau. Tchau. Tchau.